Vai dançar mais teu marido aí, ó E pegar, abraçar, beijo, vem, vem, vem Ó, não é bom, quando você diz, vai embora Vai, galera Ó, e tem bala, tem dança Ó, que por gente puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Pode mais ver você comigo Vem, japonês, dança aqui, japonês, vem E pegar, abraçar, beijo, vem Aqui é japonês, hoje, baixo de forró, vem Ó, não é bom, quando você diz, vai embora Vai, galera Japones, agora é mil Falou, amor, é mil Cê tá da espanhola, tudo aqui é pro grupo E tome, forró Vem dançar mais como é aqui, rapaz É de Fortaleza, Ceará Vem que puder colaborar com a minha caixinha aí, ó E também ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, com a minha sala no rio Ajuda aí, gente, que o trem tá feio Vai, Lá, Lú Me enganou, me enganou, não me enganou Vai, galera Me enganou, me enganou, me enganou, me amarrou Pois, seu cheiro, meu sabor, me atrapa Vai, Ceará Vai, Ceará Ó, não é bom, quando você diz, vai, galera Vai, vem, vai lá Vem dançar mais como é aqui, rapaz Vai, galera Alô, 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 alô Desculpa aí, bater com o gerador, meu Ao vivo, ao vivo é assim mesmo Ao vivo é assim Alô, alô, alô Alô, galera, ao vivo Em amor, 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 não me enganou Em caixão, ô, me enganou Vai, Madruga Vai, Madruga Vai, Madruga Muito cheiro, meu sabor, me atrapa Vai, vai Alô, alô, alô Não é bom, quando você diz, vai, hein, bora Vai, galera Vai, vem, vai lá Vem dançar mais como é aqui, bora Vai, galera Vem, você comigo, o amor é melhor Vai, galera E vem dançar mais como é Bora, galera Que eu vi Não é bom Gente, se puder colaborar com a minha caixinha aí, ó Qualquer contigo, se puder me ajudar, Deus abençoe Pessoal, se puder colaborar, ajuda eu com a minha sopa morreu Esse e ele é do Valeu Suácio pra ela, tá? Mas eu acho que eu não vou conseguir falar não, viu? Gente, se puder colaborar aí, ó Obrigado de coração, valeu? Bora, galera Que eu vi E todo informe Vai, Madruga Madruga Quer dançar mais uma, Madruga? Madruga falou Quer dançar mais uma, vai Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás André Luiz André Luiz Eu sou feio demais Mas a mulherada corram atrás de mim, viu? Vai mostrar a nota de cem Chegou a rapariga do cadarém Não é que não mostra de cem Só que não é doido Cuidado Se não faz café Se não faz café É da tarde Sou feio, mas estou na moda Não me entrogo por ninguém Os galãs estão perguntando O que esse feio tem A beleza que me faz Eu transformo a minha alegria É por isso que esse feio tem Uma mulher por dia Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Tem ninguém feio não Vem, meu filho Só mostra a nota de duzentos E a de cem A vida fica bonita Chegou a rapariga doida Com nota de cem Sabe como é doida? Eu sempre Eu sempre Acho que minha mãezinha Passava mesmo em mim As mulheres tão feio com a beira Querem tudo esse docinho Os bonitos que se cuem Mas chegou a minha vez Puxar esse feio Que está acabando com vocês Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Feio demais Sou feio demais Feio demais Mas as mulheres corram atrás Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Ah, meu bichinho Me atraiu O povo quer saber Eu sei Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Quando saio de casa O povo fica falando Se vou pra vandaia A tendência é reclamar Se eu chego em casa A perda dos vizinhos Também falam Sabe na samba Eu não tenho pra dar Na minha vida É igual no que isso é ruim Em manchete do jornal Todo mundo quer ler Mas o que manda Na minha vida Sou eu Tudo que eu faço Ninguém tem que saber Nessa que manda Na minha vida Sou eu Tudo que eu faço Ninguém tem que saber Mas o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Mas o povo quer saber Todo mundo quer saber Da minha vida Mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber Todo mundo quer saber da minha vida, mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Quando saio de casa o povo fica falando Se for pra gandaia, tudo isso é reclamar Quem chega em casa, perda, dois vizinhos também falam Satisfação, eu não tenho o cadáver A minha vida é igual no que se é ruim Tem manchete de jornal, todo mundo quer ler Mas a tremenda na minha vida sou eu Tudo que eu faço, ninguém tem que saber A sua tremenda na minha vida sou eu Tudo que eu faço, ninguém tem que saber Mas o povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Olha que o povo quer saber, todo mundo quer saber Da minha vida, mas eu não posso dizer Eu tô quebrado, tô inevitável Não tenho dinheiro pra pagar ninguém Os cobradores que vão lá em casa Toca a companhia e não sai ninguém É tão ameaçar pelo telefone Não tem jeito, só escutar uma gravação Não tem jeito, só escutar uma gravação Não tem jeito, só escutar uma gravação Eu preciso revender essa situação Eu tô quebrado, tô inevitável E por que pergunha da situação Não tem hora mulher me lada E ir embora complicada Eu tô quebrado, tô inevitável E já não aguento essa pressão Não quero ficar sem mulher e dinheiro Quero muito sofrimento no meu coração Quebrado, tô quebrado, tô quebrado Quebrado, quebrado, quebrado Os cobradores que vão lá em casa E vão encontrar a escuridão A luz tá cortada e eu tomei assim Não tem o real não pra contar O meu aluguel já está vestido Tá tomando a hora você despeixar Tá contando o quanto já tá no vermelho Quebrado, 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 quebrado Quebrado, quebrado, quebrado Quebrado, tô inevitável E por que pergunha da situação Não tem hora mulher me lada E ir embora com o Ricardo Eu tô quebrado, tô inevitável E já não aguento essa pressão Não quero ficar sem mulher e dinheiro É muito sofrimento no meu coração Eu tô quebrado, tô inevitável E por que pergunha da situação Não tem hora mulher me lada E ir embora com o Ricardo Eu tô quebrado, tô inevitável E já não aguento essa pressão Não quero ficar sem mulher e dinheiro É muito sofrimento no meu coração É muito sofrimento no meu coração Não quer fazer um beijo Melhor, quebrado, 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 quebrado Eu tô kend Não tenho medo Não tem pra fazer com o João Obrigado.